Hoje acordei e me lembrei daquele dia que te vi lá na praia dançar Nossa conversa, tarde de festa e a gente lá Só você e eu e o mar Eu não sei bem, já te quero também Então vem, deita comigo aqui Deixa o toque vagar Pelas curvas do corpo sequer Deixa a vibe rolar Pra hoje a noite a gente sentir o clima esquentar Desejo no ar, queimando, fazendo fluir O calor desfaz na veia Teu toque me incendeia Não me importa, o que eu quero agora É com você ficar E te amar Na-na-na-na, na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Ah... Não sei bem, sei que sinto algo além Ai meu bem Quero você pra mim Lembrando o teu corpo, minha pele se mude Digo palavras e tudo se funde em meu ser Hoje eu quero viver contigo Vou me amar e todos os cantos Teu gosto me segue E apesar de tudo, eu te perdoe 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 Eu te perdoe